Flamengo monta estratégia pra contar com uma contratação desejada. Tem mais uma proposta na mesa do Mengão, que bate o martelo sobre o jogador e a caixa econômica, que barrou momentaneamente a construção do estádio do Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, mas ainda não é inscrito aqui, irmão, para agora e se inscreve. Aqui nesse botão que tá aqui, irmão, é de graça. Pô, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais do seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like não, hein? O seu like é muito importante. Então vai, corre aqui agora, já se inscreve e também faça o seu cadastro na Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo, um comentário fixado. A Bet Nacional, que é a Bet que mais cresce aí, tá agora patrocinando aí o futebol brasileiro, vai entrar aí com força na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então, irmão, vai, faça o seu cadastro, tem muitas odds aí, muito maneiras na Bet Nacional. Bom, vamos para as informações. Tem muita coisa pra gente poder aí falar com você aí nesse vídeo. Eu já começo falando sobre essa história que deixou a torcida do Flamengo agitada nesta sexta-feira. Hoje tem jogo do Brasil, por isso que eu tô até com esse monto aqui do Flamengo, do verde e amarelo, e a gente espera que Everton Ribeiro e o Pedro entrem em campo. Mas não é isso que deixou o torcedor rubro-negro agitado. O que deixou foi a informação que saiu na Folha de São Paulo, de que a Caixa Econômica Federal barrou a construção do estádio do Flamengo momentaneamente. Técnicos afirmam que o projeto não apresenta viabilidade financeira pra ser realizado. No momento, a recomendação interna é de manter o tema parado. Na Folha de São Paulo, trouxe essa informação, deixou os rubro-negros aí de cabelo em pé, irmão. Saiu a informação de que a instituição federal se posicionou da seguinte forma. Abre aspas. Para levar o negócio adiante, a Caixa pediu um projeto de viabilidade financeira ao Flamengo. Parte do projeto envolvia um financiamento do banco que seria lastreado, ou seja, adicionado pelas receitas vindas de jogos do novo estádio, eventos e direito de transmissão. Então, internamente agora o Flamengo vai ter que se reposicionar pra poder montar esse plano aí de viabilidade financeira e apresentar pra Caixa Econômica pra poder... porque assim, entende-se que é um projeto ousado, entende-se que é um projeto de alto risco e precisa ser respaldado pra que haja garantias de todos os lados. Então é isso que tá acontecendo em relação ao estádio do Flamengo. No momento, tá parado. É uma situação complicada. É um projeto ousado realmente, de fato. E ninguém vai querer entrar nesse projeto sem estar tudo amarradinho, sem estar tudo alinhado. Mas é isso. As informações, novidades que a gente tem pra trazer sobre o estádio do Flamengo é essa. No momento, tá parado e o Flamengo vai já estar ciente de tudo isso. Vai ter que se reorganizar. Bom, falando em grana, o Flamengo acertou a venda aí do zagueiro Tuller pro vice-el-cob. Matheus Tuller foi negociado definitivo. Então, contrato assinado, tudo certo. Vice-el-cob do Japão, o Flamengo vai receber 5 bilhões aí de reais por essa negociação. Então, lembrando que essa informação foi trazida aí pelo Jornal Dia, pelo Veneca Zagante primeiramente. Então, mais uma saída aí no Flamengo. Mais um jogador aí que sai, que deixa o Flamengo para 2023. E falando em grana, vamos falar de uma contratação que o Flamengo aí tinha, pelo menos, o desejo de contar que era o Felipe Coutinho. O Flamengo tá atrás aí de um jogador pra poder ser o medalhão nesse Mundial de 2023. E o Felipe Coutinho era visto como um desses jogadores. Ele que tá jogando lá no Aston Villa e o que que acontece? Uma das coisas que tava emperrada aí, que emperraram essa negociação é que o Flamengo queria um empréstimo com opção de compras pelo jogador. Mas o Aston Villa não aceita fazer empréstimo. Aceita negociar o jogador. Porém, todavia, entretanto, só quer a venda definitiva se for pra negociar. E aí, claro, é um jogador muito caro. É um jogador aí que tem as cifras muito altas, tanto de salário quanto de multa recisória. E o Flamengo quer tempo, queria tempo pra poder pensar numa compra futura. O Flamengo sempre faz empréstimo com opção de compras, que dá a possibilidade, que dá a opção do Flamengo ganhar tempo e fazer dinheiro pra poder comprar o jogador. O próprio jogador se pagar dentro de campo jogando com premiações, com essas coisas todas que futuramente poderiam vir a acontecer. Só que os ingleses não estão facilitando a negociação, né? Estão querendo a venda imediata agora, em definitivo. O Gabriel Orfão, ele trouxe uma informação do portal O Dia, entrou em contato diretamente com a pessoa de alto patente da diretoria do Flamengo e trouxe a seguinte informação, abre aspas, sobre a possível transferência de Filipe Coutinho ao Flamengo, conversei com uma pessoa da alta cúpula do futebol do clube, que descartou a contratação no momento. O desejo do clube era de contar com o meia por empréstimo, mas o Aston Villa aceita apenas uma venda em definitivo. Escreveu aí o Gabriel. E aí uma outra informação que corrobora mais ainda é a questão do salário do Filipe Coutinho. O salário do meio campista, de acordo com o portal Meu Salário, assustam e muito. O jogador recebe anualmente R$ 39.953.000. Se você transformar isso mensal, são R$ 3.329.000. Se você passar isso para semanal, são R$ 768.000. E se você transformar isso diariamente, são R$ 153.000. Que o Filipe Coutinho recebe. Então é muita grana. O Flamengo teria que negociar, inclusive, a questão dos salários. Mas o Flamengo está com uma estratégia para um jogador. O Flamengo quer contar com esse jogador. No momento, o Flamengo saiu de campo, que é a situação do Gerson. O Flamengo saiu de campo, deixou o Gerson resolver lá com o Olimpídeo de Marseille a sua vida. O Gerson não se reapresentou. A probabilidade é que ele se represente até domingo. Pelo menos é o que o Olimpídeo espera. Então o Flamengo se retirou. O que o Flamengo está fazendo de estratégia com o Gerson? O Flamengo se retirou, deixa o Olimpídeo se resolver com o Gerson. Chegando em janeiro, se o Olimpídeo quiser baixar a proposta, não tiver a proposta de outro clube nenhum, pelo que eles desejam, que são 20 milhões de euros, aí o Flamengo vai fazer uma nova proposta pelo Gerson e vai voltar a conversar com o Olimpídeo. Mas no momento, o Flamengo se retirou e deixou... Sabe que o jogador está insatisfeito. Sabe que o jogador quer sair de lá. Então o que o Flamengo fez? Sai de cena. No bom sentido, deixa o Silvio pegar fogo entre o Olimpídeo e o Gerson. O Gerson querendo sair de lá. E aí ele se resolvendo, o Flamengo entra, não se resolvendo no caso, não chegando proposta, o Flamengo entra com uma nova conversa, com uma nova proposta e, claro, o Olimpídeo baixando esse preço, chegando perto. As informações chegam que o Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros ao Olimpídeo e o Olimpídeo está querendo 20 milhões. Ou seja, são 8 milhões de euros, é muita grana para poder baixar. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Bom, vou falar de mais uma proposta na mesa do Flamengo, porque mais um time, agora um time holandês, entrou na briga para contratar o goleiro Hugo Souza. E são várias ofertas agora que o goleiro tem para sair do Flamengo. A única exigência que o Flamengo faz pela saída do goleiro é que ele vá para um time que ele vá ter oportunidade para poder se valorizar, desculpa, para poder jogar, para poder ter oportunidade e o Flamengo, claro, lucrar mais na frente. Não somente com experiência com goleiro, mas uma venda futura. Pode aparecer uma proposta pelo jogador, uma venda futura. Mas, no momento, o mais um time que entrou no time holandês, o Ays Alkamar, surge como alternativa e tem reuniões marcadas com o empresário do atleta nesta sexta-feira com a diretoria holandesa e pode esquentar a negociação. Além do Ays Alkamar, da Holanda, o Estoril, de Portugal, e o Viseu Kobe, também, do Japão, como o jornal DIN informou, tem interesse no jogador. Vamos aguardar para a gente ver qual martelo vai ser batido pela transferência do jogador para qual time que ele vai escolher. Acredito que o Viseu Kobe não deve ir, não. Agora, Estoril, Holanda ou Portugal, vai decidir entre esses dois times para poder jogar, que aí, sim, é mais atrativo. Bom, falando em martelo batido, de acordo com a Letícia Marques, do GE, a Lelê, o Flamengo bateu o martelo e negocia a renovação com o Léo Pereira. As conversas estão avançadas e o novo vínculo será assinado nos próximos dias. A proposta do Flamengo são de quatro anos pelo zagueiro e mais valorização salarial. Ou seja, o zagueiro aí que é titular do Megão, o Flamengo bateu o martelo, vai continuar. E já tem times aí pensando, querendo oferecer propostas para o jogador. O Flamengo já correndo já e já resolvendo essa situação. É isso. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha. Léo Pereira, quatro anos, é muito tempo ou não? Comenta, participe, o seu comentário é muito importante. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por vocês sempre estarem aqui junto com a gente, fazendo esse canal crescer e se fortalecer cada vez mais. Se inscreve nesse botão aqui. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, acione o sino da notificação, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Esqueça do seu like e não, que o seu like é importante e se cadastra na Bete Nacional. Primeiro link aqui embaixo, com o comentário fixado, você tem as melhores odds aí do mercado. Beleza? Além disso, pode fazer aposta por R$1,00 e tudo via Pix. Mas tarde a gente volta com muito mais informações. Mas enquanto isso, fique com esses vídeos que estão aparecendo aqui para vocês. Tamo junto! Salve a sua negros negros!